Música Muito bom dia pra você que tá aqui acompanhando a programação da TV Mar. A gente inicia mais um TV Mar News nessa manhã de quarta-feira, 24 de março. Pra você que tá aqui acompanhando a nossa programação, tá precisando sair de casa, não quer perder o nosso programa, não tem problema, baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acessar o endereço, você já conhece muito bem, www.gazetaweb.com, você vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo no maior e melhor portal aqui do nosso estado, além também de se manter muito bem informado sobre tudo que acontece aqui em Alagoas, no país e no mundo inteiro. E a TV Mar também está presente nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do plano de saúde App Vida, aquele plano de saúde completo pra toda a família, com cobertura odontológica, que te dá também a possibilidade de acompanhar o resultado dos teus exames e fazer marcações de consultas da tua casa através do teu celular, do teu computador ou do teu tablet. Se você ainda não tem plano de saúde, faz App Vida, esse aqui se aproxima de você, te conhece muito bem, tá? E é claro que a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então o tradicionalíssimo jornal aqui no nosso estado, a Gazeta de Alagoas, agora de maneira digital, acompanhando as novas necessidades dos nossos clientes, dos nossos leitores e também as novas tecnologias. Acesse junto comigo www.gazetadealagoas.com.br O estado registra 424 novos casos de covid em crianças em 15 dias. Avanço da pandemia, Fiocruz aponta mais duas variantes do coronavírus circulando aqui em Alagoas. Cientista da Fundação Oswaldo Cruz já identificaram a presença de 10 linhagens do coronavírus em Alagoas. Destas, três são variantes da doença. Foram detectadas em amostras alagoanas as variantes B.1.1.7, conhecida como a variante do Reino Unido, P.2, conhecida como a variante do Rio de Janeiro. Além delas, já havia sido identificada a P.1, que é a variante do Amazonas. A Fiocruz analisou 92 genomas aqui no nosso estado. Bombeiros têm quinta morte causada por covid-19. Prefeitura amplia horário em pontos de imunização. Alagoas, a Assembleia Legislativa, perdão, aprova compra de vacinas pelo governo de Alagoas. A SMTT notifica empresas de ônibus por excesso de passageiros. Importante essa ação, viu? Indiciada técnica que não aplicou dose em idosa. Faturamento do comércio cai 15% na fase vermelha. E a gente segue aqui com outros destaques também que você vai acompanhando aqui na Gazeta de Alagoas. Inclusive, destaques sobre esporte que você acompanha logo mais no canal Esportes com Alexandre Lino. Porque agora a gente vai ao vivo com o Fernando Palmeira, que traz informações a respeito de uma paralisação nacional a pedido de mais vacinas. Vacinas para todas e também de auxílio emergencial. Fernando Palmeira, bom dia para você. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico, Chico Nogueira. Bom dia, minha querida Porlano. Um abraço para você, para a nossa equipe e para todos que nos assistem. Um abraço, um abraço para o Chico Nogueira. Estamos aqui em plena Fernandes Lima, no portão principal do CEPA. Tempo fechou literalmente, já caiu uma garoa por aqui. Mas nós estamos segurando e pedindo aí que a chuva guarde um pouquinho para a gente passar essas informações. Isso é importante para a coletividade. Trabalhadores da educação e outros setores dos trabalhadores, mesmo participando do lockdown, estão aqui para fazer protesto, para fazer apelos veementos dos mais diversos. Em plena essa crise, aqui uma faixa que fala tudo, é educação em defesa da vida contra o governo da morte. Lenilda Lima, essa incansável líder, ela que é dirigente sindical dos sindicatos trabalhadores da educação do Estado de Alagoas e da Central Única dos Trabalhadores, nos fala sobre as principais indicações dessa mobilização desses trabalhadores. Bom dia, hoje é um dia nacional de luta, é um dia em que defendemos em primeiro lugar a vida. E aí a gente tem que se solidarizar com milhares de famílias que estão enlutadas, principalmente pela irresponsabilidade e a falta de coordenação de um governo federal, do governo Bolsonaro, que é um governo negacionista, que nega a ciência e com isso tem deseducado, inclusive a população. Hoje é um governo que vai na contramão da ciência. Enquanto nos estados, enquanto a população, nós nos esforçamos, enquanto trabalhadores, para cada vez mais lutar para que tenhamos vacina, para que tenhamos cuidado com a vida, o governo cada vez mais incentiva, é uma confusão premeditada. Então, esse é um dos problemas centrais. Nós queremos vacina para todos. Não se admite o Brasil no atraso desse, pela irresponsabilidade de um governo que aponta medicação na contramão da ciência, deixando vários e vários, cada dia a gente vê a morte batendo na porta das pessoas. Em segundo lugar, nós queremos a renda. Agora é o momento do Estado brasileiro colocar dinheiro para fazer com que essas famílias sobrevivam. não existe essa de colocar economia versus vida. Nós queremos a vida e a vida com dignidade. É preciso cuidar, vacinando as pessoas e assegurando uma renda digna. Não a renda de R$ 175 a R$ 350,00, mas a renda de R$ 600,00. Porque hoje as famílias são cada vez mais pobres. Nós temos que lutar contra a carestia, o preço do botijão de gás. Não adianta vir agora com uma diminuição de 5% na gasolina, quando ela já disparou, quando o preço do alimento está lá em cima, o preço do botijão de gás. A cesta básica que aumentou consideravelmente e o pobre está sem colocar comida na mesa. Então, nós conclamamos o povo, é hora de bater as panelas, mas bater as panelas pela fome que está assolando na casa do povo brasileiro. É preciso lutar contra o desemprego. E as medidas que o governo toma são medidas tímidas, são medidas que não vêm aquecer a economia, que não abrem a perspectiva de postos de trabalho para que as pessoas possam sobreviver. Então, o que nós vimos, tanta reclamação do trabalhador ao empresariado, é porque falta uma política realmente séria nesse país. Nós vivemos a vergonha do nosso país estar no ranking da falta de coordenação, de trabalho, de um trabalho sério, de minimizar a situação do povo brasileiro frente a uma crise sanitária, uma pandemia. Então, hoje o Brasil está nessa condição. E nós vimos cada vez mais ele tirando as políticas públicas. Cada PEC que vai para o Congresso, ela vai para cortar orçamento na área da educação, na área da saúde, nas áreas que precisam. Como pode-se admitir um ataque aos trabalhadores da saúde, que nós reverenciamos todos eles que se arriscam no dia a dia para salvar vidas. E o governo federal o que faz é emitir PECs, cada vez mais medidas, para diminuir o salário e diminuir a condição de vida desse povo. Lenil, a ordem é desligar os equipamentos todos, desativar as escolas, é um lockdown para evitar mais mortes. Agora, como tem sido o tratamento, o comportamento dos governos municipais, em especial do governo do Estado, nesse momento, para os trabalhadores, para o sistema educacional do nosso Estado? Infelizmente, ainda estamos longe de um tratamento que permita ao filho da classe trabalhadora ter o acesso à educação. Esse é um dos problemas maiores, porque está provado que o povo, nosso povo, não tem acesso à internet, não tem acesso aos equipamentos necessários, e as nossas escolas também não estão estruturadas minimamente para um período prolongado desse de pandemia. Então, o que nós temos na educação, ainda são medidas muito tímidas. Nós passamos um ano, um ano, com os professores fazendo sacrifícios enormes do seu pouco salário, ainda atacado pelo governo do Estado com a reforma da Previdência. Nós tivemos, e vários trabalhadores, professores do magistério, de comprar equipamento com o seu próprio bolso, de se endividar cada vez mais, porque para dar as aulas remotas precisaria minimamente ter o equipamento necessário, o equipamento esse que não foi fornecido pelo governo do Estado. E este ano 2021 está do mesmo jeito. Os estudantes querem que os professores façam milagres. Ora, uma casa que tem um celular e tem três filhos, como é que ela vai, como é que esse estudante pode assistir suas aulas? E mais, é suficiente um celular? Claro que é um celular com pouca possibilidade, um celular que não tem a tecnologia adequada. O estudante passar duas, três horas frente a um celular. Então, esse é um drama que nós vivemos. Benilda, só para a gente concluir, desmistificar aqui o que já foi orgulho para o Brasil, referência internacional, o CEPA como centro de pesquisa aplicada, hoje na mira da Braskem, essa coisa assassina que não valoriza, desprestigia, desabriga e não dá indenização correspondente ao valor mínimo do imóvel. Dos fake news, das fake news daqui, temos realmente rachaduras, o CEPA também está nessa mira do mapa número 4, está afundando, está rachando ou é mentira? Claro que está, essa crise que a gente também se solidariza com a sua família, Braskem, Mutange, Bebedouro, o CEPA, o maior complexo educacional da América Latina, está rachado. Assim como a educação é rachada pelo descompromisso do governo, aqui é mais um exemplo da omissão também, a culpa é da Braskem desse crime ambiental e social, mas também da omissão de sucessivos governos que ainda prestigiam, que ainda penalizam mais a população, são uma empresa que ainda tem benefício fiscal, como foi, não sou eu, Lenilda, que estou dizendo, isso foi apontado, inclusive, pelo Sindifisco, que ainda tem benefício fiscal, uma empresa que está fazendo um malefício desse, é uma das maiores crises ambientais que nós vivenciamos, é essa, e o complexo educacional maior da América Latina, nosso orgulho, hoje está completamente aí abandonado, não todo, mas gradativamente, de uma forma avassaladora, está sendo atingido pelas rachaduras, é muito triste. A Braskem e a pandemia se tornaram a tragédia de cada dia, é aqui também afetada a educação na estrutura do CEPA, e esse descaso, e o silêncio sepulcral das autoridades, o que está acontecendo, o que está havendo? A Braskem invade, desabriga e fica por isso mesmo, desvalorizando a todos que estão vítimas também, além de mais, a tragédia que acaba com a economia, com a educação, e esse grito, em defesa da vida, em defesa da educação. Aqui do CEPA, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização, Vardão de Mello, canal 525, NET, claro, Forlano e Santos, segue aí no TV Mar News. Obrigada pelas suas informações, Fernando Palmeira, a gente vê aí, então, esse registro dessa paralisação, que acontece a nível nacional. E a gente vem trazendo para vocês uma iniciativa do Tribunal de Justiça, que criou uma ferramenta que vai permitir que todos os cidadãos sejam atendidos a partir de suas casas, sem precisar sair de casa. Mas uma medida que visa contribuir com o isolamento social e diminuir, assim, a disseminação do novo coronavírus aqui no nosso estado. A gente mostra para vocês, então, na matéria de Fernando Palmeira. A comunicação é importante e imprescindível para o funcionamento da justiça e visando atender cada vez melhor o jurisdicionado, principalmente o público, nesse momento de pandemia, toda uma estrutura montada nas redes sociais, desde a telefonia, a internet, que o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas está colocando tudo à disposição da comunidade e daqueles que trabalham no nosso poder judiciário. Nós estamos aqui ao lado do doutor Anderson Passos, juiz que é membro do Comitê de Gestão de Tecnologia, Informação e Comunicação Gestique do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Alagoas. Ele vai nos falar sobre o Balcão Virtual, esse canal importante para atender a comunidade. O Balcão Virtual foi instituído a partir de um ato normativo da presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria do Tribunal de Justiça, com o objetivo de termos um meio de comunicação direta entre o judicionado e os servidores do poder judiciário, nesse momento de distanciamento social, nesse momento em que os fóruns estão fechados. Então, como funciona? Através do Balcão Virtual, as pessoas que têm interesse em saber a movimentação sobre o seu processo, têm interesse em, por exemplo, saber a data de uma audiência, têm interesse em ter informação sobre uma intimação, elas podem, através do site do Tribunal de Justiça, acessar o link do Balcão Virtual e lá terá o contato para que eu possa falar com a vara que eu tenho interesse. Lá clicando, vai ser aberta uma caixa de diálogo no WhatsApp, onde eu posso telefonar ou fazer uma chamada de vídeo e essa chamada de vídeo será atendida pelo servidor do poder judiciário que está na vara. Então, a ideia é o quê? Fazer com que esse atendimento, que era presencial, que todos procurariam o fórum, iam até o fórum e conversariam com o servidor para pedir informações sobre os seus processos, hoje possa ser feito através dos instrumentos de informática, seja feito através do WhatsApp, chamadas de vídeo e chamadas de voz. O Corregedor-Geral, desembargador Fábio Tenku, assim como também o próprio presidente Cléber Oeiro, reconhecem a importância desses equipamentos, dessa ferramenta para dinamizar cada vez mais e não sofrer solução de continuidade, mesmo com a pandemia. É verdade. O Poder Judiciário de Alagoas é um dos poderes judiciários mais digitalizados do Brasil. Nós temos aqui todos os nossos processos tramitando de forma digital e isso permite com que o Mastrade e os servidores, mesmo estando em suas residências, eles possam despachar e trabalhar assim como trabalhariam se estivessem no fórum. Então, não há uma queda de produtividade. E, agora, com o balcão virtual, com essa forma de atendimento, os advogados, as partes, terão esse acesso direto e imediato com os servidores do Poder Judiciário. Muitas vezes, por exemplo, um advogado quer despachar com um juiz. Então, ele pode, através desse balcão virtual, pedir o agendamento de horário e aí o juiz agendará um horário, mandará um link e ele irá poder conversar com o advogado ou com a parte naquele momento em que o juiz agendar. O senhor fica à vontade para falar direto com o jurisdicionado, dar essas primeiras orientações de informações e usufruir ao máximo essa proximidade, essa integração, interação com o Poder Judiciário, inclusive aqui com a Corregedoria Geral da Justiça. Então, queria convocar todos que são usuários do Poder Judiciário que utilizem esse recurso, o recurso do Balcão Virtual, como eu disse, já no site do Tribunal de Justiça, www.tjl.jus.br, há um link do Balcão Virtual, clicando lá vai sair a lista de todas as varas do Tribunal de Justiça, varas da capital e também varas do interior, para que os interessados possam ter acesso e saber, por exemplo, o andamento de processo, data de audiência, ter informações sobre os processos que estão tramitando. Então, é um instrumento que foi desenvolvido para a população com o objetivo de aproximar cada vez mais o Poder Judiciário da população alagoana. O Poder Judiciário é o grande porto seguro de todos nós, da sociedade, sinônimo de democracia e, acima de tudo, dessa necessidade premente de cada um de nós termos a facilidade, o acesso fácil ao Poder Judiciário. Essas ferramentas da internet, essas ferramentas virtuais, telefonia, tudo à disposição de você, cidadão da senhora, jurisdicionado de uma maneira geral. Aqui da Corregedoria Geral de Justiça, quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Ardon de Mello, o canal 525, o NET, claro. É o setor público e o setor privado trabalhando para que você possa, então, fazer a sua parte e ficar em casa, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, trazendo mais informações para vocês. A gente vai agora para um período de ação, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho